Sabe o que você tem? É só que você tem também! Sabe o que você tem? Agora é pra você! Sabe! 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 O tempo é o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo me envolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou fazer questão de querer Sabe o que você tem? Tem sorte que cerveja vem Você é a cada bando que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que cerveja vem Então me deixa ir porque sabe que eu vou tocar Só me deixa ir porque sabe que eu vou tocar Obrigado Obrigado A mulher vai voltar com o povo rodo